Fala meus bonitos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o jogo do Avatar, o Avatar Frontiers of Pandora. Eu fui chamado pela Ubisoft para poder jogar algumas horinhas do game ali num preview e eu posso dar agora minhas primeiras impressões para vocês sobre esse jogo que tem coisas bem interessantes aqui. A gente vai comentar sobre isso aqui. Então, não se esqueça, deixa aquele seu like, se inscreva aí no canal e vamos falar deste game. Bem, o Avatar Frontiers of Pandora é um jogo que se passa no universo de Avatar obviamente, como diz o nome dele, né? Você é um nave que foi criado pela corporação humana de RDA mas 15 anos depois você ficou livre e você meio que ficou desconhecido na sua terra natal. E agora, né, você vai tentar descobrir sobre o seu passado, né, descobrir como é ser um nave e outras coisas quando você protege ali o clã de Pandora. Bem, a primeira coisa que eu preciso falar é que esse jogo aqui, ele é o primeiro jogo exclusivaço da Ubisoft de próxima geração. E uma coisa que me chamou muita atenção jogando o game em vários momentos da minha gameplay foram os gráficos. Ele é um jogo em primeira pessoa o que eu acho que muitos vão acabar não gostando, mas ele muda para a terceira pessoa em alguns momentos. Mas, assim, graficamente falando, o jogo tá bem bonito. Tem umas regiões de floresta, cara. O cenário tá muito denso, tá muito assim... É aquele negócio de florestão com muito detalhe mesmo. Tem momentos ali que, né, você vai subindo, escalando as paradas ali com o personagem. Você tem aquele vislumbre do cenário. Ele tá muito lindo, assim, tá? É algo que chama muita atenção graficamente. O molde dos personagens também tá bonito. As expressões faciais são legalzinhas. Alguns momentos são boas, outros momentos são bem padrão, assim, tá? Mas os naves tão maneiros, né? O cenário, os monstros... Tá tudo muito bonito, assim, graficamente, tá? Mas eu acho que o destaque mesmo vai para o cenário, assim. O cenário desse jogo, sem dúvidas, é um negócio muito lindo. Eu joguei no PC, tá? Na versão DPC deste game aqui. Mas eu acredito que não vai ter grandes saltos de diferença, talvez, para o console não, tá? A trilha sonora meio tribal de floresta, assim, também compôs ali o cenário junto em algumas missões. Eu achei que ficou muito bacana. Ficou muito bonito, assim, tá? Ele me deu uma vibe muito Tarzan do Play 1. Era um jogo que eu adorava, né? E era um negócio de floresta e tal. E ele me deu essa vibe, assim, porque você tem plantas que você... Não tem cipó, né? Mas tem plantas ali que você escala, né? Tem seções que você utiliza bastante a movimentação do personagem. Porque o personagem, ele tem um salto que você segura, ele dá um salto longo. Ele tem, ele, dois pulos, né? Um pulo duplo. E tem coisas que você tem que interagir com o cenário para passar. Então, tem seções do jogo que são assim. Então, ele tá nesta pegada, assim. E tudo isso você faz o combate, a exploração em primeira pessoa. A gameplay barra combate do game também tem umas peculiaridades. E, entretanto, ela não é nada mirabolante. A gente tem ali uma roda que a gente escolhe as nossas arminhas, por exemplo. Então, a gente tem arco e flecha. A gente tem armichas também de fuego, né? Tipo, as metralhinhas lá bonitas, né? A gente tem, tipo, um lançador de granada e tal. E a gente pode craftar munições, né? A gente pode craftar munições para o arco. A gente pode craftar para arma de metal também, né? Que é a arma humana ali. E tem tipos de munições diferentes. Tipo, a arma, né? A metralhazinha. Ela tem munições mais pesadas que você pode craftar. Que servem de você derrotar alguns inimigos que estão dentro de robô. Você derrota isso muito mais fácil. Ou helicópteros ali que estão sobrevoando, enfim. E o arco também serve para você derrotar alguns inimigos ali. Mas ele acaba sendo inefetivo em alguns outros tipos de coisas. E por aí vai. E você vai craftar tudo isso daí, né? Você também tem a comida. Você crafta comida no jogo. Pegando diversos ingredientes que você encontra pelo mapa. E ele tem uma vibe meio zeldão ali. Que você, né? Vai no erro, tentativa e erro. Tacando ingredientes ali. E tentando descobrir mais ou menos sobre os ingredientes. E você acaba descobrindo alguma receita, né? Eu acredito que deve ter talvez fome de pegar receita. Mas, né? Isso daí vai dar efeito de diversos personagens. Então tem essa vibezinha aí. Que eu achei legal também. O combate, tá? Ele funciona bem ali. Um combatezinho primeira pessoa. Lembra o Far Cry ali? Que é o pessoal que já faz. Então ela já tem experiência em fazer combates primeira pessoa, né? Não tem, pelo menos nessa build que eu joguei. Eu não tinha abordagem ali de stealth. De chegar e eliminar um inimigo no stealth. Mas eu acredito que é algo que vai ter depois, né? A gente tem até as árvores de habilidade ali do personagem. Que a gente pode colocar diversas coisas. A gente pode focar em exploração. Ou focar em elementos do combate. Upgrades de dano, resistência, vida. E também até da montaria. Que a gente vai falar dela aqui também, tá? Então o combate mais ou menos se resume a isso. É um combate não muito complexo. E é um combate que, né? Não acho que qualquer um que tá acostumado com videojogos vai pegar e vai acostumar, tá? Em relação a montaria, cara. É aqui o momento que o jogo fica em terceira pessoa, né? Que é o seu Icrã. É uma montaria que você pode chamar a qualquer momento. E você pode sobrevoar pelo mapa livremente também ali a qualquer momento. Pelo menos nessa build aí. Não tive nenhum limite nem nada. Tem missões, inclusive, né? Como eu fiz ali. Que você resolve coisas precisando voar, né? Então eu tive que subir em umas plataformas que tinha lá enquanto vinha helicóptero. E você tem combate em cima dessa montaria. O que é bem legal. Então você luta com helicópteros ali de cima. Eu achei isso legal. E aqui, né? Ele fica na vibe terceira pessoa. Você consegue ver o seu personagem. Você consegue ter aquela visão bonita de cima e tal. E é a forma que você vai mais utilizar pra se locomover no jogo, tá? Mas ainda tem coisas que você vai querer explorar na parte de baixo. Óbvio, você não vai ficar voando o tempo inteiro também. Mas a montaria, ela é bem bacana. Ela dá um ar muito legal pro jogo, tá? E deixa ali o combate. Dá uma diferença. Um segundo combate pro jogo ali, basicamente. E a questão do mundo aberto. Esse aqui é um jogo de mundo aberto. E ele tem coisas ali pra você fazer no mapa. Tipo, secundárias. E dessas secundárias, você encontra uns negócios lá. Tipo, um acampamento, né? E você tem uma arminha. Que você também usa na principal. Mas que você serve meio que pra hackear, né? Você tem essa arminha. E ela serve como puzzle. Que você tem que ir ligando os caminhos ali. Então você tem isso aí, aí você liga a energia de uma área. E você pega baú com coisas, tá? O mapa ali, eu fiquei meio confuso. Porque assim, a build que eu joguei, ela é assim, no meio do jogo, né? No começo. Então assim, tinha várias coisas no mapa que eu não tava entendendo direito. Até porque eu peguei o jogo ali como se eu estivesse jogando no meio, né? Então assim, eu achei meio confuso o mapa. Tinha coisa que eu não sabia se era a missão. Se era ponto de interesse. Ou se era só uma coisa pra você coletar. Que você pode pegar muita coisa da floresta, por exemplo. Plantas, etc. Ele tem tipo um códex de planta ali. Que você só vai ler sobre a planta, por exemplo. E tem muito esse negócio de ebologia. E você tem muitas dessas plantas que coletaram. Tanto pra usar elas como receitas, por exemplo. Então muita coisa eu não sabia. Se era só ponto de interesse pra ir olhar. Ou se tinha alguma coisa pra fazer. Eu não sei se o jogo, ele tentou passar uma vibe. Ele tenta passar uma vibe meio Zelda. Que é você explorar. Porque tinha uma side quest que eu peguei. Que ela mandava eu ir pra um lugar específico. Mas ela não me apontava nada. Então eu não sei se ele era essa vibe. Por isso eu fiquei meio confuso. Se for, eu acho bacana. Mas tinha coisa que ele mostrava no mapa. A missão principal. Você aperta o botão ali. Ele mostra uma luz zonando o mapa. Pra onde é pra você ir. Na sua direção ali. Mas eu não sei se muitas das coisas. O jogo dessa vez. A Ubisoft vai fazer isso. Não vai tacar aqueles milhões de pontos de interesse que você tem. E vai deixar o jogador descobrir. Se for, eu achei bacana. Só achei meio confuso. Mas eu não tive muito tempo pra poder ficar explorando isso. Eu joguei duas horas ali e meia. Então eu achei meio confuso essa parte até então. Tá? Mas é algo que eu preciso jogar mais. Pra poder falar. E aí teria que ser na versão de review. Mesmo quando o jogo for sair. Uma coisa que eu achei muito legal. Né? No game. É que você tem toda a interação com a natureza ali. Então como eu falei. Você vai coletar recursos no mapa. Você vai coletar recursos no cenário. Mas você também vai caçar animais. E tem uma coisa que eu achei muito legal. Por exemplo. Se você caçar animais. Utilizando a armítia de fuego ali. A metralha. A carne vai dar ruim. Vai estragar a carne do bicho. Então você não pode. Você tem que usar o arco e flecha pra isso. Mas também tem um porém. Se você acertar o inimigo de qualquer jeito com o arco e flecha. Você perde tipo uma segunda condição. Você coleta a carne. Mas eu acho que você coletaria. Eu não consegui fazer isso jogando. Mas você ganha algum bônus. Se você acertar o pescoço. Porque é considerado tipo misericórdia. Piedade. Você derrotou aquele bicho acertando o pescoço. E não fez ele sofrer tanto. Pra ir de arrasta. E aí você ganha mais bônus. Se você ganha mais carne. Ou se você ganha uma carne de melhor qualidade. E eu achei isso bem legal. Essa mecânica é bem bacana ali do game. Então os inimigos do jogo se dividem. Basicamente em animais do mapa. E esses inimigos que são os humanos ali. E muitos deles estão equipados com mechas. Robôs e helicópteros. Que você usa no combate aéreo do game. E só por último. O jogo tem tipo uma área. Que é uma hub. Que é a árvore da floresta ali. Que é onde que fica a maioria dos NPCs ali. Da sua tribo. E você. Eu não lembro nada do filme do Avatar. Tá gente. Então me perdoe se eu tô errando o nome disso aqui. E você tem NPCs que te dão quests ali. Você crafta coisas. Armaduras ali por exemplo também. Mas tem outros locais que você tem bancadas. Pra craftar também. Não só fica ali. Mas ele é como se funcionasse uma área central. É onde você vai. Conversa com NPCs. E parte da quest principal. Deve rolar em torno desta árvore ali. De você voltar e concluir. Pelo menos. Ou começar algumas quests ali. Mas galera. No mais é isso daí. Sobre o que eu joguei. A minha impressão foi boa. Assim. Legal o jogo. Tá. Eu acho que muita gente talvez não vai curtir. Porque ele é a primeira pessoa. A galera. Tende a querer o negócio mais terceira pessoa. Mas assim. No geral os gráficos estão bonitos. O combate do jogo tá bem funcional. Tá funcionando bem. O mundo tem algumas mecânicas que são bem interessantes. Né. O único porém ali. Foi que eu achei um tanto confuso o mapa do game. Mas pode ser algo que é porque eu não tava familiarizado. E eu não tive um tempo tão gigante assim pra jogar. Mas no geral. As minhas impressões do jogo foram positivas. Né. Vai depender muito do ritmo da história. Da quest. Do. Da exploração do game. Né. Mas a longa data ali pra gente ter um veredito. Essas duas primeiras horas ali. Ela passou bem rápida pra mim assim. Eu gostei. Eu não me senti em nenhum momento cansado com o game. Nem nada. Foi divertido. Então. Eu acho que é um jogo positivamente assim. Olhando. Né. Mas vamos ver aí. Se der pra gente fazer a nossa review. Óbvio que a gente vai trazer aqui no canal. Mas essas foram as minhas primeiras impressões. Muito obrigado Ubisoft aí novamente pela oportunidade. Pra gente poder testar o game aí. E poder dar opinião aqui pra vocês. Sincera né. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.